Também a nova Miss Queen foi escolhida na noite de sábado. Raquel Camelo, de Passos de Ferreira, representará as cores portuguesas no Miss Queen Internacional e também não cabia em si de alegria. Não imaginava ser a Miss Queen, achei que ia efetivamente ganhar alguma coisinha. No entanto, não sabia mesmo que ia ser a nova Miss Queen, mas estou muito feliz. Estou muito feliz também por ser assistidora da Ionela e prometo que vou fazer um trabalho excelente e fazer uma continuidade daquilo que ela fez durante estes oito meses de reinado de Miss Queen.